Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com o motor não identificado, pronto para a montagem. Roda a vinheta. E aí, nego bala, vai montar esse OVN ou não vai? Vixe, mano, é isso que eu ia falar mesmo. O cara caiu de cima do céu. É um OVNIs aqui. Ninguém sabe o que é o OVNIs. Não, ninguém sabe, tem que adivinhar. E quem adivinhar, né? Merece ganhar uma camiseta outro dia, né? Ah, merece, né? Até duas. Mas sem editar o... Comentário. O comentário, né? É isso aí. Então demorou, rapaziada. Está aqui o motor. Olha aqui, teve que abrir carcaça, hein? É, que a 160... Será que esse motor aqui... Então, aqui nós estamos usando camisa bem grossa, né, mano? Pô, teve um cara que chegou perto lá, hein? Tem que abrir carcaça, rapaziada. Olha aqui. Ela tem um defeito aqui, que ela tem umas puxadinhas para cá, entendeu? Na carcaça aqui. Não, não é que é defeito, né? É o que nós queremos montar, não serve. Não serve. Camisa grossa não funciona, né? É, isso aí. Então aqui, tipo assim, foi tirado um pouco aqui na parte da lateral. Eu falei para o Cauê tirar aqui também um pouco aqui, porque esse daqui bate no pistão, entendeu? Só que está ainda o furaco do... É, não pode mexer. Do lubrificamento. No jet. Aí, rapaziada. Então, estamos aqui com a flange. Vai ter os aflanges esse motor aqui. Flange caseira. É que nós vamos estar usando biela grande. Isso daqui realmente é um piratão, mano. Não, é o piratão. Piratão que não vai identificar nada aqui. Na verdade, vamos lá, você tirando nossos motores de ralo, esse daqui é o mais piratão que a gente montou para um cliente. De dia a dia, né? É. Vai ser o mais piratão. E futuramente eu vou revelar curso e pistão dessa moto aqui. Uhum. Rapaziada, então, olha aqui o tamanho do cop. Olha, aqui está com a flange aqui, mano. Olha o tamanho do cop, olha. Ó, a flange. Já foi tiradinho bonitinho aqui, ó. Flezinha, agora está tudo pronto. Rapaz, teve que até soldar aqui. Teve, né? Ah, 160, você sabe qual que é, né? Isso é um piratão. E está aqui o pistão, rapaziada, ó. Pega o paquimito e mede, ó. O que vocês acham que é esse pistão aqui, hein? É isso aí. É um zayma, isso é de fato. Porque ele é um pistão zayma, né? E o virabrequinho aqui, ó. Rapaz, foi até soldado o pino. Já está balaneado. Já está balanceado. Olha aqui. Quantos por cento vai andar de balanceamento essa moto aqui, Negobar? Eu vou mostrar aqui. Aí, aqui é ao vivo. Não é que não tem essa, não. Aqui não é isso. Faz e mostra, fi, ó. Olha lá. Olha aí. 60% de balanceamento. Como que você quer, hein? Rapaziada, então a motinha vai andar com 60% de balanceamento. É, e vai usar os balanceiros, né? Vai, tem que ir. E vai usar o balanceiro dela. Esse motor, aquele último vídeo que eu mostrei, que quebrou tudo, mano. Olha aqui. Quebrou tudo, tudo, tudo. Certo? Então, esse daqui é o 160, Neguinha. Faz a primeira montagem pra galera ver como que vai ficar as alturas do 160 aí. Piratex. Mano, não. Isso é maldade. Para, para, para. Para. Aconteceu. Não, deixa eu tirar isso. Mano, dá uma olhada nessa retífica, mano. Retífica de quem? Você é louco do João. Retífica do seu João. Ô, estão pedindo pra abrir o Instagram pro seu João, mano. Mas abre. Mas como que nós pôr o nome do Instagram? João da sexta-feira? João da retífica? João da retífica. João veloz? É isso aí. Ô, Ney. Ô, João da sexta-feira, né, mano? É rico. Aqui eu não vou usar a junta. Entendeu? Não vou usar a junta? Não vou usar a junta. É só o flanjo? Só a tolinha, só bonitinho. Pau aqui, ó. Sabe por quê? É mesmo? Porque o nosso entomenta também não usa a junta. E não vaza, né? Não vaza. E se vazar, nós desmontamos e passa mais cola. Vou falar pra você. Aquele 190 ali, ó. Nunca desmontou mais que 10 vezes num dia. Ô, os caras quando vão comentar lá. Rapaz, os prisioneiros até despanados já. As porcas, já tudo. Porque tanto que desmonta esse motor depois do pega. Mas o último pega não precisa desmontar, mano. O cara confiou na nossa palavra, né? Confiou na dele. Aí, Henrique, ó. E todo mundo foi feliz. Sete de taxa, né? Porque o motor vai ser instrumentando puro. Brincadeira. Cê é doido, rapaz. Olha aqui a taxa do bagulho, ó. Olha isso. Ézinho. Motorzinho taxado, né? Falou de piratão, falou de taxa, né, rapaziada? Massa moto que vai ser no álcool, tá? Montanha no álcool, né, neguinho? Isso mesmo. Moto no álcool. Olha aqui, ó. Tá, já tá com a flanjinha. A gente mostra, acende o farolete aí. O farolete? Aqui tem que tomar muito cuidado quando você coloca muito... Muito curso piratão no 160. Você faz passar, tudo bonitinho, né? Mas o pistão, mano, ele pega bem no jet. Cê entendeu? Deixa eu ver. Olha lá. Aí eu tive que tirar um pouquinho daquele... E se precisar, então, usar tipo um curso mesmo? Aí elimina, arranca fora dele. Na verdade, não pode, né? Não pode. Aí cê faz o desenho na camisa. Mas deixa o jet lá dentro. Aí cê vem tirando no pistão. Você tem que fazer tipo um quebra-cabeça, mano. É, rapaz. Teve nego que montou esse motor 160 com um monte de curso. Como que os caras faz, será? Faz, é. Só desenhar o pistão já era. Oitenta e lá vai cacetado de curso. Ó, que eu tirei um pouquinho. E os helicórdias? Ó, tirei bem pouquinho desse lado aqui, ó. Entendeu? Ah, cê tirou aqui pra não pegar ali no jet. Bom, aqui a parte do cilindro já tá pronta. Já tá balanceado. Cilindro ponto, soldado. Já tá a altura certa. Falou pra galera no último vídeo que vai usar o TBI de TV300. Vai ter um módulo átomo. Ah, e agora tem o mais importante. O quê? Que é o comando dessa moto aqui. Verdade, vai ser bruto. Primeiro... Tá você fazendo? Não, vou fazer. E onde vai ser feito? Fala pra galera, onde vai ser feito esse comando de bala? Ali, ó. Rapaziada, dá só uma olhada aqui. Rapaziada, o comando vai ser feito nessa máquina aqui, ó. Máquina da Inex Motor. Essa máquina aqui é uma máquina fabricada pela Inex, parceria com Xerox. Xerox. Rapaz, que coisa boa. O apelido dele é Xerox, por quê? Será, hein? Xerox? Trabalhava numa papelaria? Também não sei. Ô, Xerox, comenta aqui e responde pra galera por que Xerox. Mas eu não sei por quê. Ah, eu sei por quê. Porque ele desenvolveu a máquina e tira a Xerox dela. Exatamente. Ou tira a cópia, né? Do comando. E tira a cópia do comando. É, pode. Alguma coisa também, não sei. Mas... É isso aqui, rapaziada. Então, se você quer comprar, quer adquirir essa máquina aqui e pelo Autogiro, tá aprovado. Pode comprar. E outra, tem desconto também, viu? É isso aí, rapaziada. Então, entra aqui embaixo no link, na descrição do vídeo. Vai estar o contato dos vendedores dessa máquina aqui da Inex, parceria com Xerox Preparações. E também vai lá no Instagram deles, rapaziada. Dá aquela força lá. E tem vários projetos. Eles não fazem só essa máquina aqui. Eles fazem também dinamômetro. Fazem também uma maquininha de fazer cava, mano. Você viu que da hora a maquininha? Não cheguei a prestar atenção. Bom, você tem que comprar uma máquina daquela e faz umas maquininhas assim de fazer cava, mano. Aí você pôr o pistão assim e já desce na furadeira. Na furadeira de mão mesmo. E muitas outras coisas eles fazem também, rapaziada. Então, se você quer adquirir qualquer um desses produtos, mais uma vez, vai lá no Instagram ou entra nos contatos que estão na descrição. Fechou? Maquininha top. Então, ninguém vai mostrar fazendo esse comando aí. Ao vivo e as cores. Vai ser em cima do original mesmo? É, em cima do originalzinho. E aí, sai esse comando ou não sai esse comando? Eita! Mas peraí. E aí, você vai fazer ou você vai copiar o comando? Olha que é a fita. A máquina tem essas duas opções. Entendeu? Certo. No caso aqui, como é um projeto novo nosso, que a gente nunca projetou um projeto desse. É isso aí. Entendeu? É a maior cilindrada que a gente já montou dentro de uma 160. É. E então, se é um projeto novo, a gente tem que projetar um comando novo. Certo. Então, rapaziada, não vai ser cópia, tá? O comando neguinho vai desenvolver do zero. Mostra aí, então, para a galera, rapaziada. E assim vai, rapaziada. Tá na mão, tá, ó. Então, neguinho vai desenvolver na mão o comando. Lembrando, galera, que a base fica zerada aqui, viu? Porque eu já dei a pressão de mola aqui, já, ó. E a base fica zerada. Zeradinha, né? Porque a pedra não é torta, nada. O que não deixa baseirada, quando você roda aqui, o comando tá rodando torto, tá ligado? É, exatamente. Só que como os mancalzinhos é bem alinhadinho, fica top, rapaziada. Olha aqui. Então, se você tem interesse de adquirir uma máquina dessa, os contatos dos vendedores vão estar na descrição, rapaziada. Já vai lá e garanta a sua máquina, que é top, mano. Olha aqui. Imagina você na sua própria oficina fazendo um comandinho desse. Agora aqui começa a só regular, ó. É top, hein? E detalhe, se o cara comprar essa máquina e quiser aprender a fazer comando, sabe como que... Sabe, eu tenho um cara pra indicar pra aprender a fazer comando. Quem? Nosso parceiro, o Félix. Félix. Ele dá os cursos de comando. Ensina a fazer comando. Mas é bom, hein? Então, aí sim, rapaziada. Ó, vocês compram a máquina, com a Inex Motors, entra no Instagram do Félix, que vai estar passando aqui, ó. Líder Motos. E vai lá, mano. E já faz o curso de fazer o comando e mais o enquadramento de comando, né? Exatamente. Tem que fazer o comando e aprender a usar o comando, né? Aí monta o motor bom. E vem ensinar com nós. Certeza? Não, mas não pode... O Félix não pode ensinar a moto correr, né? Senão aí... Agora ensinou nós, aí vai mohar pra nós, hein? Não, mas a nossa equipe não pode ensinar, né, mano? Não. Só dá uma dica. Só dá uma dica, hein, rapaziada, ó. Mano, o bagulho já está quase pronto. Olha aqui. O que você vai deixar de comando pra esse... Pra esse OVNI? Ah, um, dois de levante tá bom, né? Oito de levante. Tá com outra serena. Não é na válvula não, é no comando, viu? Oito de levante no comando, rapaziada. Lembrando, mas uma 160, o máximo que dá pra pôr é seis e meio de levante. É. Pode ir lá, ainda não dependendo do comando. Rapaziada, oito e meio de levante, mano. Então, eu vou dar uma pausada aqui, esperar o neguinho finalizar e já volto com o comando pronto pra vocês. Ó, Nego Bala. Fala, querido. Mas você já montou? Já. O louco, mano. Você saiu ali. Na hora que você voltou, já tava montado. Nossa, fui lá no centro de pagar as contas ali. Eu tava montando aqui, comecei a conversar, saí lá fora e esqueci que não tinha terminado de filmar. Não, mas tá bom. Mas já mostrei pra galera aí o pistão, tudo. E aí, lógico, é um pistão não identificado e tá valendo uma camiseta pra quem acertar a cilindrada dessa moto aqui. Já jogamos uma linha até aqui. Viu? Pra quem acertar a cilindrada dessa moto vai ganhar uma camiseta. Só que a gente não pode revelar o pistão. Nada, nada, nada. Curso, pistão, nada. É segredo. Quem ganhar, quem acertar a cilindrada dessa moto vai ganhar uma camiseta. Quem já montou, dá pra ter mais ou menos a noção. É isso aí. Pela distância da camisa. Ô, neguinho, mas já que você pôs o comando aqui, eu não vou fazer você tirar, não. Vai, fica aqui mesmo. Fala pra galera aí, o que você deixou de levante? 8.2 é admissão e 7.8 é escape. Eita, gota. Rapaziada, lembrando que a gente fez o cabeçote aqui pra receber esse comando, né? Ele tá preparado pra receber esse comando. Deixa eu ligar o Fred 6, viu? Você sabe que esse motor já tava fechado, né? Você fez eu abrir, né? É, pra mostrar o comando, né? Tem que tirar toda a colinha aqui de novo, ó. Então, mas só que eu cheguei... Cheguei aqui, o motor tava montado, falei, e agora? Quando eu vou mostrar o comando, as coisas? É, eu vou falar, porque depois a galera fala que o negócio tá sujo aqui. Ah, nem limpa o motor pra poder montar. Então, rapaziada, ó. Tá com a molinha aqui do Gol, certo? Mola do Gol. Sem retentor. Sem retentores. Sem retentores, tá? O guia é bem baixo, sem retentor, pra receber o comando. E o cabeçote tá com os doutros, viu? E eu vou mostrar pra vocês que coisa linda, olha aqui. Olha isso, rapaziada. Duto de admissão. Duto de escapes. Nossa, mano. Dá pra ver a válvula. Que duto top que ficou, rapaziada. Então, esse aqui é o motor OVNI. Objeto voador não identificado. Olha isso. Paga pau nesse duto, rapaziada. Então, esse é o projeto. O próximo vídeo já é funcional na moto? Isso. Já primeiro rolê? Já no próximo vídeo? Primeiro rolê? Rapaziada, tá rápido nos projetos, hein? Primeira partida. Primeira partida. Olha aqui, rapaziada. Essa daqui é a moto. Então, próximo vídeo já. Primeira partida. E primeiro rolê. Qual que é a fita, amigo Bala? O que que é isso? Pra essa moto. Pra essa moto? Presente? Presente. E sabe que eu não ganho presente? Porque não adianta você pegar. Não adianta você pegar. Vou pegar. E atravessar o deserto e não dar água pro cabelo. Entendi. Senão ele vai parar no meio do caminho. Você entendeu? E aqui, vai precisar de combustível, hein? Exatamente. Porque esse motor aqui, agora você falou, é menos cilindrada que o 70, mas é mais do 190. E o 190 de Cleo é desse tamanho. 380 de Cleo é do 190. 380. Isso com 80% de vida. Rapaz, opa, já viu o negócio azul aí, hein? Não, não, não. Já viu o negócio azul, Lee? Rapaziada, ó. Mota um Atlon na parada. Então, essa moto aqui vai alimentar por força, hein? Então, é isso aí, rapaziada. Se você quer também adquirir essa central, Atlon, central totalmente programável pelo seu celular, é só entrar em contato com o vendedor que vai estar na descrição. Vai lá, rapaziada, e compra que vale muito a pena. E tem preços diferenciados, viu? E outra coisa, e se eu quiser colocar uma central dessa numa moto carburada? Porque tem gente que pergunta. Tem que responder. Pô, como? Tem um cara que perguntou, tem como colocar na minha moto carburada? Eu não sei se foi na intenção, tipo assim, de zoeira, ou se realmente o cara é leigo na... Eu acho que o cara é leigo, neguinho. Não foi na zoeira. Aí um cara perguntou, tipo assim, ele é leigo, ele não tem o entendimento, entendeu? Mano, o sistema da Atlon é pra poder regular combustível, ponto de ignição, tudo, tudo que você não consegue ver, ela mexe. É isso aí. Agora, no carburadeiro, é diferente, mano. No carburamento? Tudo que você vê, você consegue mexer, entendeu? Rapaziada, então... Então não dá. Pra quem é leigo e fez essa pergunta, não tem como funcionar numa moto carburada. Carburada. Certo? Ô, mano, eu tô ansioso pra funcionar esse motor aí. Então bora, então. Vamos encerrar esse vídeo aqui, já tá ficando um vídeo grande. Próximo vídeo a gente vai escutar o barulho desse motorzão. Fechou, rapaziada? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau!